Os moçambicanos têm tido mais dificuldades para vir a Portugal do que o inverso. O que significa que essa pergunta, a resposta até ontem. Mas ainda vou elaborar mais um bocadinho. Das 20 medidas que estão no pacote de facilitação à economia, uma das questões é exatamente vistos. Então essa pergunta, para nós, talvez meu irmão aqui, nós não teremos esse problema dentro de pouco tempo. Só uma questão de ir formalizar e vermos quais são os países que fazem parte da lista, automaticamente aceito. Assim como eu faço quando vou para Zimbábue, na fronteira, carimbamos quando eles vêm para aqui e dêem. Queremos fazer isso. Obrigado. É óbvio, acho que para todos nós, que a excelência do relacionamento político, ao nível da CPLPE, a intensidade do relacionamento de um lado, tem que ter uma tradução na vida do dia a dia dos cidadãos. E a primeira tradução que pode ter é que um moçambicano que quer entrar em Portugal tem as portas abertas para entrar em Portugal, e um português que quer vir a Moçambique continua a ter as portas abertas para poder vir a Moçambique. É isso que é importante que aconteça, para fortalecer o relacionamento na nossa comunidade. E como disse muito bem o Sr. Presidente, não somos países de risco entre nós. e entendemos bem todos a falar a mesma língua.